E aí, molecada! Beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, a missão que eu vou falar aqui pra vocês o passo a passo hoje é do fuzil de fusão exótico primário chamado Bastião. O nome da missão vai se chamar Falsa Refração ou Refração Falsa, enfim. Bom, antes de começar o vídeo aqui com vocês, já vou avisar que vocês precisam ter o passe de temporada pra vocês conseguirem pegar aí essa arma exótica. E a outra coisa muito importante é que ela só vai ser lançada dia 28 do 1 de 2020. Então, ela só vai ser lançada no dia 28. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês no dia 14. Então, falta ainda aí duas semanas, quase três semanas, vamos dizer assim, pra vocês conseguirem pegar essa arma. E outra coisa muito importante pra ser dita é que é só pra dar aqui um adiantamento pra vocês na missão. Então, algumas coisas vocês vão poder adiantar antes que a missão seja lançada. Mas ela pode ser modificada algumas coisas ainda. Porque o que acontece? Essa missão inteira foi tirada da database do jogo. Então, a gente consegue ali vasculhar no PC algumas coisas dentro do jogo que já serão lançadas posteriormente. Então, a gente acabou conseguindo aqui saber toda a missão, como que vai ser lançada pra vocês. Bom, algumas coisas adicionais dessa arma. Que ela é um fuzil de fusão cinético. Ele carrega ali, ela pode disparar três tiros por cada carga. E uma parte do dano dessa arma, ela pode atravessar os escudos elementares. O seu tempo de carga é de 740. E o tamanho do seu carregador é 5. O seu catalisador vai precisar matar ali 400 inimigos pra conseguir catalisar essa arma. Bom, a primeira coisa que vai acontecer pra gente conseguir iniciar a jornada é falar com o São 14. Basicamente, vocês têm que ir lá na torre e trocar uma ideia com o São 14 pra iniciar a jornada com a gente. Bom, uma coisa bem interessante é que essa jornada vai ser muito maior do que a jornada da Ruína do Diabo. Aquela pistolinha que lançou também nessa temporada. Ela foi bem rápida porque a gente vai completando. E a pistolinha até em alguns anoiteceres, por exemplo, ou até ali no Relógio de Sol Lenda, ela é muito bem-vinda pra falar a verdade pra vocês. Vamos ver se essa arma, esse fuzil de fusão cinético vai ser tão bom quanto. Bom, depois que vocês pegarem a jornada com o São 14, a jornada na descrição dela vai dizer que as frequências da luz que você está perseguindo se alinha com o Relógio de Sol. Mas também com o núcleo cronológico que você recuperou dos corredores do tempo. Então você vai ter que caçar capitães e servidores decaídos em qualquer lugar da costa emaranhada pra coletar mais informações para ajudar a decifrar as conversas de comunicação e descobrir o que eles sabem sobre essa anomalia. Então basicamente você tem que derrotar os capitães e os servidores decaídos lá na hora de emaranhada. No total, o que vocês tem que acabar pegando de informações deles são 5. A gente não sabe se esse total de 5, que é cada inimigo que a gente matar, vai dropar 1 ou se dropa aleatoriamente até a gente completar os 5 que eles estão pedindo. A terceira parte da etapa diz que a informação dos decaídos que a gente coletou permitiu analisar as conversas de comunicação. Dois nomes estão se repetindo. Um é de 14 anos, mas o outro não é o que você já ouviu antes. Então talvez o Aranha pudesse lançar alguma luz sobre essa informação. Então basicamente nessa terceira parte, a gente tem que ir lá, voltar no Aranha e conversar com ele pra ele nos dar a próxima etapa da jornada. O Aranha entregando a quarta etapa pra gente, diz que a gente tem que fazer um setor perdido. É aquele que tem aquelas músicas ali na hora de emaranhada, no primeiro respawn mesmo, perto do Aranha. Apenas você tem que ir lá e matar o boss desse local. Depois que vocês mataram o boss, vai chegar a quinta etapa e vocês vão ter que retornar ao Aranha pra conversar com ele. Na descrição da jornada diz que Aksinix carregava uma nota escrita no script Elixisne. O fantasma decifrou o texto, mas você está perdendo contexto para encontrar o seu próprio passo. Talvez o Aranha pudesse nos ajudar. Depois que a gente acaba falando com o Aranha, vai chegar a etapa número 6. Dizendo que a gente tem que ir ali que matar, derrotar 30 inimigos desafiadores e completar 10 contratos do Aranha. E também completar 8 eventos públicos na Orla Emaranhada. Bom, 30 inimigos desafiadores, beleza, a gente pode fazer rapidinho. Setores perdidos, dá pra farmar aí tranquilamente. Já pra adiantar pra vocês, falta 3 semanas pra vocês concluírem ou pra iniciar essa jornada. Vocês têm que fazer 10 contratos do Aranha. Por que não a gente não pegar esses contratos agora, deixar eles prontos no nosso inventário e só abrir quando a jornada pedir. Então a gente vai pegar os contratos, faz os contratos e depois só abre quando o Aranha pedir. Já é pra adiantar aí as jornadas de vocês. Já os 8 eventos públicos não diz se os eventos públicos são heróicos ou comuns. Ou se você fizesse o evento público heróico, te dá uma pontuação a mais do que 1 apenas por evento público. Então de qualquer forma tem que fazer 8 eventos públicos na Orla Emaranhada. Façam eles heróicos, é claro. Talvez as recompensas sejam até melhores do que você tá acostumado a pegar. Na etapa número 7, a gente tem que fazer outro setor perdido. Esse setor perdido aqui, que ele fica lá na ravina de 4 Chipres. Aquele que a gente tem que pegar um elevador, subir numa área bem aberta ali. Tem um setor perdido lá também. A gente fazendo esse setor perdido, a gente completa aí a sétima etapa da jornada. A oitava etapa, depois que a gente fazer o setor perdido, vai pedir que a gente faça o assalto Covil Oco. E derrotar o inimigo chamado Reiski, a Luz Minguante. O que a gente tem que ver é que se esse inimigo vai tá dentro do assalto especificamente, se essa missão vai aparecer no nosso navegador pra gente escolher. Porque o boss desse assalto, ele chama o Fanático. Então esse inimigo pode ser outro boss que não seja o boss final. Lembrando que a gente tá só adiantando aqui a missão pra vocês. Como eu falei no início do vídeo, pode ser que algumas etapas sejam modificadas. Ou seja, um pouco diferente do que a gente tá acostumado que seja. Mas de qualquer forma, é claro, quando eu sair a quest, eu vou fazer uma live pra vocês. Vou publicar a quest inteira pra vocês aqui no canal, quando eu sair direitinho. Isso aqui só pra adiantar a jornada pra vocês, já terem o horizonte do que eu tenho que fazer. Por exemplo, os contratos do Aranha a serem completados, já é uma vantagem a mais pra vocês. Pô, conseguindo terminar esse assalto, a nona etapa vai dizer que você tem que voltar e falar com o São 14. Na descrição da jornada, termina por aí. A gente não sabe se vai ter alguma coisa adicional depois que falar com o São 14, mas provavelmente é só pegar a arma e ser feliz com ela. E lembrando pra vocês, novamente, precisa ter o passe de temporada pra fazer essa jornada. E precisa também esperar até o dia 28 de janeiro. A missão não está disponível ainda pra fazer. Enfim, molecada, a jornada foi isso daqui, o vídeo foi isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse valeu o vídeo com o seu like, favorita, se possível, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho